O E-Football 2024 foi lançado ontem e a gente já trouxe dois vídeos mostrando a gameplay, jogando na chuva, na neve e os times ocultos. Tanto o Brasileirão Série A, Série B, todas as ligas mundo afora e todas as seleções, não só as europeias. Dá uma conferida aí nos vídeos do canal se você ainda não sabe como jogar com todos esses times. Mas o fato é que hoje vamos testar o rumo ao estrelato do E-Football 2024. Para quem não está ligado, ainda não foi lançado nem a Master League, que é uma das principais forças do offline do E-Football. Está previsto para novembro, algumas pessoas dizem que pode ser até adiado, mas a gente tem os nossos esquemas para jogar o modo rumo ao estrelato. E vamos fazer uma carreira rápida aqui do nosso personagem que começa a sua carreira na Atalanta, jogando o campeonato italiano e a Copa da Itália. Fica ligado até o final do vídeo que eu vou mostrar como é que faz para jogar nesse esquema. Vamos lá então, hein, mano. Olha o nosso personagem. É um cara lá da época e, é claro, também do país do Haaland. Ele é norueguês, é o nosso camisa 17. Eu mesmo nem sei pronunciar o nome dele, mas como vocês estão vendo, a gente só controla ele. E é o modo rumo ao estrelato do jeito que a gente consegue fazer aqui. Daqui a pouco eu ensino como é que é. Vamos tentar um primeiro lance. O cara vem meio quadradão, né? O overall dele é muito ruim. É 69. A Atalanta ainda tenta. Vamos pedir essa bola e chega aqui na linha de fundo para pressionar um cruzamento. Marcação não veio. A gente manda ela para a grande área. Defesa do Milan tira. Tem mais sobra. Passei sozinho, cara. Não tocaram. E esse uniforme do Milan tá de parabéns, né, cara? Muito bonito. Vamos lá, mano. Capricha nesse escanteio. Estamos aqui na grande área, naquele esqueminha. Só perde essa bola. O cara bugou, vai. Vai bater, não? Ah, bateu. Bateu rasteirinha. Tá de caô comigo. Vamos pressionar para recuperar essa bola. Tá ali no goleirão do Milan. Despacha para frente. Olha aqui o Rossoneiro saiu errado. Bola para o moleque. Capricha na bomba. Ele não chuta tão bem. Mas o rebote deu para o nosso artilheiro. Camisa 9. Ah, o Luiz Muriel. O Murielzinho estava impedido. Ih, cara. Cutscene dele. Pistola. É, mano. Melhorou, velho. Vamos ser sinceros. Para pressionar, rapaziada. Vamos lá, Atalanta. Pegou. Disparou. Pegou e disparou. Vamos correr. Ó, certa velocidade a gente tem, né? O overall é baixo. Mas o moleque corre. Vamos para o fight. Tenta uma jogada individual aqui. Ai, ele tentou 360. Vem, de biquinho. De biquinho ali a gente passou rente à trave. Ele é bem durão ainda, né? Com o overall desse. Mas, ó. Fez um recurso. E esse recurso deu certo. Só que ele é canhoto, aparentemente. Se fosse destro, metia na rede. Rapaziada, eu estou é viajando. Na verdade, o cara tem um overall considerável, hein? 81 de over. 1,91 de altura. Deve ser da Noruega realmente, igual o Haaland. Quem conhece ele ali, deixa nos comentários. Terminando o primeiro tempo. Vai pressionando. Carrinho ali não passa. Volta no goleiro. Entrega, entrega. Ai, goleiro. Levantei ele e vou tomar um vermelho, hein? Chegou o juiz. Cara, vai dar o quê? Amarelo. Está tranquilo, né? A agressão para goleiro normalmente. E o juiz dá vermelho direto. Os caras voltando aí para o jogo, hein, mano? Maneiro demais. Estou curtindo o jogo com a neve. Mas, é claro, o que a gente espera é os modos offline. Isso sim é o que a gente ama. Rolande. Rolande, o nome dele. É tipo Haaland. Vamos lá, Rolande. Vai para cima dele. Esfintou bonito. Olha o moleque. Bati para o gol. Sobrou. No. E não tinha impedimento, não, hein? Não tinha. O cara errou de ruindade. O Milan está chegando para fazer uma zero. Olha a batida. Veio na sobra. Defesa tira. Vamos lá, Rolande. Não chegou a tempo. Luiz Muriel está com ela. Já dá o tapinha de ladinho. Vamos chegar junto. Só vem, pai. Só vem, pai. Lançamento. Isso, meu garoto. Vamos que vamos. É agora. Pé de lançamento de novo. Vai, vai, vai. Bota para correr. Bota para correr. Isso, meu garoto. Estava impedido, cara. A Atalanta vem jogando. Aí com a gente. Tabelinha marota. O pai passou, hein? O pai pediu. Dominou. Chegou. Linha de fundo. Tentando cruzamento. A gente descola escanteio. Ele manda o escanteio ali para o Rolande. O Rolandinho não chega. Mas tem bola com a gente aí de novo. Tapa de leve. Já passei. Só manda por cima, pai. Ele tentou no camisa 7. Vamos lá, desarmar. Isso, garoto. Comeu uma mosquinha marota. Chega na linha de fundo. Olha ali. Cavou o cruzamento. Ah, a gente mandou bem. Vai. Isso. Pegou, tocou. Para o pai. Distribui. Naquele jeitinho que a gente adora. Luiz Muriel. Estou contigo, irmão. Sozinho, solitário. Botou na rede. O nosso primeiro gol. No profissional. Simulando aí o rumo ao estralato. Rolande. Rolandinho. Camisa 17. Botou lá dentro, bebê. Ele não perdoa. E olha só o moleque comemorando. Está maneiro demais. As cutscenes diferenciadas. Aí a torcida melhorou bastante também. A fluidez, né? Tem vários avatares idênticos. Mas a face deles está mais real. Eles têm uma movimentação mais realista. E não tão bugada como foi aí no 22 e no 23. E aí a animação deles. Aí o nosso time comemorando. Indo lá para a torcida. Agradecendo o apoio. O telão lá em cima também mostrando as imagens. É tudo aí, mano. Do EFootball. Que aos poucos vai melhorando. Quem sabe daqui uns 50 anos. Se torna um grande jogo. Olha só a entrevista. O repórter ali. Maneiro. Está diferente aparentemente, né? Do 23, ó. O cutscene do repórter. Está maneiro, cara. Curti, hein? Curti realmente. E aí, rapaziada. A bola rolando contra o Barcelona. Champions League. É a nossa estreia nesse grupo. Simulando mais champions aqui. No nosso simulado. O nosso estralato. Fica ligado até o fim do vídeo. Que eu vou ensinar como é que faz. Tem bola para o Roland. Rolandinho quase recebe. Vamos tentar correr. Dispara agora. Pé de lançamento. É isso, Roland. Vamos lá, Rolandinho. Vai para cima dos caras. Mostra uma habilidade. Está quadradão. Até uma lambreta. Uma lambretinha. Uhul. Agora pegou. Jordi Alba tenta. E é escanteio. Tiro de meta. Tem bola ali na frente. Vai chegando. Caraca. Olha o Busquetes. Mano, meteu contra. A gente ficou ali atrás esperando a jogada. Mas na verdade nem foi contra, não. Camisa 88. Opa! Já botamos uma na rede. Não tem chororô. É gol do moleque de novo. 2x0 para cima do Real. Do Real não. Do Barcelona. E essa jogada realmente ali a gente recebeu um presentaço. Veio ali o lance. Luiz Muriel. Tocou de lado. O Barcelona não está marcando. Eu acho que está no nível, cara. Normal, né? Não está no super astro. Ainda não liberaram os outros níveis mais difíceis. E os caras voltando aí do intervalo. Maneiro demais. Bora tentar fazer mais um gol, né moleque? Jogo no Camp Nou. Time jogando bem. Calcanhazinho. Vem na jogada. O pai pediu. Vamos experimentar do meio da rua. Jogamos na lua. Mais jogada aí do Barcelona. Vem para diminuir. Rafinha. Teve uma chance de ouro. Vem bola. Já pede. Já pede. Já prepara. Era um quadrado em X, mas acabei chutando de primeira. Agora o quadrado em X preparou. Outro quadrado em X puxa para a direita. Explode na defesa. Não acho uma brecha, mano. Oi, oi, oi. Sobrou. O pai passou. Recebeu. Mandou uma bomba. E o goleiro defendeu. Vamos lá, Rolante. Cheguei. Hum, cara. Cheguei atrasado ali para dar o corte. Vamos tomar o segundo amarelo. Mas não no mesmo jogo, né? Tomamos o no primeiro. Tem mais bola. Só manda para o pai. Faz o pivô Rolante. Tocou. Recebeu na frente. Vai ter uma brecha gigante para correr. Só vai, mano. Vem goleiro para eu bater de cobertura. Nem o goleiro e nem temos tanta velocidade. O marcador já chegou. Aí o Rolante. Pediu. Preparou o canudo. Meteu a bomba. Ela desviou no Busquets. Temos escanteio. Pede essa bola curtinha ali. Já vem dominando. Já vem, pai. Já vem, pai. Quer a lambretinha? Quer a lambretinha? Dá o tapa. Passei. Recebi. Vai mais um tapa. Mais uma. A primeira. A primeira assistência. Bola está lá dentro. Camisa 88. É o segundo dele no jogo. E agora, como prometido, vou ensinar para vocês como se joga com apenas um jogador aqui. Primeiramente, clique no botão Start. Vai lá em selecionar lado. Aí você vai apertar no botão Triângulo do PS5 ou do PC ou Xbox, o botão Y. Vai lá em Configurações e aperta novamente o Y. Aí tem Alterar Cursor. Normalmente está com assistência ou semi-automático. Você vai deixar sem assistência. Deixando assim, você não muda o jogador. Você escolhe o seu jogador e vai jogar com ele à vontade. Só se você quiser mudar ali no botão L1. E olha só. Depois que colocar esse jogador para ficar ainda mais parecido com o nosso Rumo a Estralato, vem em câmera e deixa a câmera jogador para ela ficar focada no seu personagem. Fazendo isso, você joga com qualquer jogador. Qualquer jogador, mano. Olha só. Vou mudar a seta no L1. Mudei para cá até o goleiro. Se liga. Vamos lá de goleiro. Olha aí. Dá para jogar de goleiro. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo jogando com o goleirão também para ver se ficou maneiro. A última vez que a gente jogou estava bem manual, estava bem difícil. E é assim que é maneiro. Tamo junto e até a próxima. E fizemos um gol lá, hein.